O milagre de bom Jesus e Nossa Senhora Olá Ana, tudo bem? Eu sou a Fulana e irei contar um relato pra vocês. O que irei contar a seguir se passou no ano de 2007, num domingo qualquer. Eu tinha 21 anos e o meu primo, que é o protagonista desse relato, tinha 17. Enfim, esse primo fulano sempre foi um doce de pessoa, um filho exemplar que nunca deu trabalho. Um belo domingo, ele saiu de casa pra ir à missa e depois ao grupo de jovens. Não necessariamente nessa ordem, enfim. A questão é que ele deveria voltar pra casa num certo horário e não voltou. Era tudo ali no bairro mesmo e ele havia ido a pé. Eu não lembro agora o horário, tá Ana? Mas ele deveria estar em casa por volta das nove da noite, mais ou menos, mas não apareceu. Nessa época, o fulano morava com a mãe, que é irmã da minha mãe, e com a nossa avó materna. As horas foram passando e elas duas foram ficando preocupadas, pois o fulano não era de fazer isso. E quando foi duas da manhã, misericórdia, quando foi duas da manhã, minha tia então resolveu ligar pedindo ajuda pra minha mãe e para os demais irmãos, que no total eram seis. Ana foi um desespero. Corremos todos pra casa da minha avó, casa essa do fulano. Cada um então saiu com o seu carro pela cidade procurar por ele. Ana, eu já tava pensando no pior. Juro que eu estava sem esperanças, pois pro fulano não ter aparecido, logo ele que era tão responsável, era porque algo muito ruim tinha acontecido. Foram horas procurando por ele e nada. Fora os meus tios, os amigos do grupo de oração também estavam ajudando. Ana, estávamos cansados e também já estávamos sem ideias de onde procurar. Estávamos quase sem combustível nos veículos também. Naquela época as coisas eram difíceis pra nós, sabe? Não que hoje não seja. Todos já estávamos de volta na porta da casa da minha avó, sem nenhuma notícia do fulano, desolados, sem esperança, pois ninguém havia obtido êxito na procura. O único que não havia voltado era o meu tio nervoso. Chamarei ele assim em homenagem ao mesmo, pois ele tinha mania de chamar as pessoas assim. Hoje, infelizmente, ou felizmente, ele já está morando com Deus. Ou felizmente. Bom, ele chamava o quê? As pessoas de nervoso? Ele chamava... Mania de chamar as pessoas assim. Enfim, meu tio nervoso havia saído à procura do fulano juntamente com um amigo dele do grupo de jovens. Estavam em dois no carro. Enfim, nesse momento, a minha mãe entrou na casa e foi até o quarto da minha avó pra poder rezar em paz. Ficou alguns minutos lá dentro e saiu contando o seguinte. Vocês não imaginam o que aconteceu agora. Fui até o quarto da mãe pra poder orar no altar dela. Então, olhei pra imagem de bom Jesus que o pai, já falecido, que o pai trouxe de Pirapora do bom Jesus e pedi a ele, ó bom Jesus, por favor, eu lhe imploro, faça com que o meu irmão nervoso volte com mais duas pessoas no carro e não só uma. Como assim? Ah, entendi. Ó bom Jesus, por favor, eu lhe imploro, faça com que meu irmão nervoso... Ah, o nervoso, é verdade, é o tio do rapaz, o tio do fulano. Que o meu irmão nervoso volte com mais duas pessoas no carro e não só uma, que saiu ele e um amigo, né? Aí vocês acreditam que eu já estava saindo do quarto quando alguém puxou com força a minha roupa? Olhei pra trás e dei de cara com a imagem de Nossa Senhora, aquela que eu mesma dei pra mãe. Eu, ainda assustada, disse... A senhora também, Nossa Senhora, por favor, ajude! Gente, tipo... Ana, nós ficamos espantadas, pois pelo que ela estava contando, a santa havia puxado a roupa dela. Mas a preocupação com o meu primo era tanta, que logo nos dispersamos. Tipo, a santa falou assim, ó, vai pedir pra mim, não? Eu tô aqui também! Tipo, ela puxou assim, e a senhora também, Nossa Senhora, por favor, ajude a gente! Foi então que vimos o carro do meu tio nervoso subindo a rua. Ficamos todos olhando, apreensivos, pois era a nossa última esperança. O carro foi se aproximando. Ana, e não é que o carro estava com três passageiros? Que alegria! Só podia ser ele! Pois, como disse anteriormente, meu tio havia saído só com o amigo do encontro de jovens do fulano. E agora víamos três pessoas no carro. O carro parou em frente à casa da minha avó e desceu meu tio nervoso, o amigo do grupo de jovens e o fulano. Que felicidade! Que alívio! Ele estava ali. Tinha voltado pra gente. O pior não tinha acontecido, graças a Deus. Estava com um cachorro vira-latas. Estava bem sujo e bem confuso. Desceu do carro com o cachorro nos braços e seguiu tentando entrar em sua casa. Passando e ignorando a todos. Seus amigos do grupo de oração e meus tios que os aguardavam ali ansiosamente. Ignorou a todos e já estava passando o portão da garagem. Quando parou, olhou pra minha mãe que estava ali, logo ao lado da entrada e disse Tia, quem me trouxe foi bom Jesus, viu? E então deu mais um passo passando o portão e já colocando um de seus pés sobre a garagem. Quando ele parou, olhou pra trás, recuou um passo, voltando pra calçada e então disse Ana, se a minha mãe não tivesse contado antes tudo o que ela vivenciou naquele quarto, a gente podia até duvidar dela. Mas foi indiscutível. Havia sido bom Jesus e Nossa Senhora que trouxeram meu primo de volta. Nos dias que se seguiram, meu primo foi diagnosticado com uma forte depressão e o médico disse que ele havia sofrido uma estafa mental devido a alguns problemas que estava passando no momento e então o seu cérebro desligou por alguns instantes e resetou pra que o seu corpo não viesse a sofrer consequências mais graves. De certo modo, foi uma defesa da mente. Depois tudo voltou ao normal, ele passou na faculdade estadual, se formou químico, arrumou uma namorada, tirou carta, comprou carro, passou em três concursos públicos, construiu a casa dele e em breve vai se casar. Enfim, está tudo bem com ele, graças a Deus. Continua sendo nosso orgulho e hoje sabemos que tanto ele quanto nós somos protegidos por bom Jesus e por Nossa Senhora. Só um adendo. Após o desencarne da minha avó que ocorreu no ano seguinte, minha tia ficou com a imagem de Nossa Senhora e minha mãe com a imagem de bom Jesus de Pirapora. Ana, é isso. Espero que tenham gostado. Esse é o quarto relato que envio ao canal e desejo que de alguma forma ele tenha renovado a fé de quem o estiver ouvindo. Nem que seja só um pouquinho, porque às vezes é só de um pouquinho mesmo que estamos precisando. Fiquem com Deus e um beijo a você, Mateus, Kids e Pets e a todos os assombrados. PS, sou fã e acompanho o canal desde o famoso relato dos erros. Um beijo pra você, muito obrigada. E ele não sabe dizer ou dar maiores detalhes de como bom Jesus e Nossa Senhora trouxeram ele. Ele teve a visão deles indicando alguma coisa. Como que foi? Será que ele soube dizer ou não, né? Mas sabe, gente, esse negócio aí eu acho que aconteceu com um rapaz aqui em Rio Preto. Ele fez um evento aqui de rock e tal, o cara tava normal e de repente ele sumiu. Ele foi encontrado na beira da rodovia, não sei aonde aí, simplesmente foi nesse lance aí. O cara desapareceu. E aí encontraram e ele tava confuso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi como esse lance do evento, né? Que você fica, imagina você fazendo um evento pela primeira vez, era um evento novo. E aí, aquele estresse, aquela pressão, aquela não sei o que lá, cobrança, vai saber, né? Deve ter, o cérebro falou, cansei, chega! Que legal, muito bom. Ufa, né? Claro que você acha que não vai pensar no pior. Mas deu tudo certo. Interessante, né? Ele voltar e falar. Falou certo, esse primeiro foi bom Jesus. Ah, e Nossa Senhora também. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.